Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, todos bem? Então vamos continuar aqui com a nossa turnê nacional de jogo de truco espanhol, beleza? Mobile, né? Tô jogando no celular. Nossa campanha em Buenos Aires. Buenos Aires, la capital de la Argentina. O vídeo anterior a gente enfrentou a Penélope. Agora a gente vai enfrentar a Frida. Frida. Frida Comas. Pouco mentirosa, bastante caçadora, muito caçadora, né? Pouco agressiva. Um belo dia, Frida se cansou da faculdade de Direito e da loucura da cidade. Doou todos os seus bens, ficando apenas com sua mochila e uns pilas para percorrer todo o país. Sem rumo nem destino fixo. Seu lema é, viva e deixe fazer falta. Para sustentar suas viagens, leva consigo sua produção de baralhos de cartas feitas em papel de arroz. Quando faz pouco dinheiro, volta para Buenos Aires para visitar sua família e desfilar seu vício em jogatina em algum torneio local. Vamos lá. Boa história. Boa história da Frida, hein? Desafiar. Começar. Bom, boas cartas para começar. Copão. Já meteu em vida, não quero, tá? Frida. Vou meter um truco. Vou largar esse três. Não quis, foi embora. Ok. Um por um, jogo do Brum. Em vida, não quero. Padre e Copão. Vamos ver. Aí, gastou, ó. Matei com o Cavaleiro. 2x2. Ai, ai. Vou largar esse ovo frito. Eu vou aceitar, sim. Em vida, eu tenho 25. É pouco. Mas eu quero ver se ela vai mentir. Ó, mentiu. Ganhei. Vou largar um seis. Não quero. Ah, será que eu aceito de novo? Vou aceitar. Mas é mentirosa. Bota mentirosa. Já vou meter um truco logo que eu tô... Não é? Só quer, né? Tô sem paciência. Aí, ó. Faz. Faz. Doizinho. Não vou querer. Tá? Eu te dou um pontinho. Dois de novo. Quero. Vamos ver. Vamos ver o que tu tem. Foi bem. Foi bem. Beleza. Não vou chamar os pontos aqui. Ela deve ter mais aqui, ó. Aqui. Aqui. Vamos ver. Não. Pior que não tinha lá de ponto. Ó. E vai empatar a última. Vocês estão vendo? Como eu fiz a primeira com dez. Eu ganho. No outro vídeo eu falei. Que a primeira jogada é a mais importante. Tem que ganhar. Tá? Aí, ó. Um ponto pra mim. Só figurinha. Não gosto. Ah. Cantou a cheirosinha, hein? Vou meter uma raivinha aqui pra ela. Sou virtual. Você sabia? Vou te mandar um beijo, então. Desculpa. Eu fui inventada por um blogger. Não quero saber. Aqui, ó. Que lindas cartas. Que lindas cartas. Olha o baralho. Nossa. Ela chamou o envido. Eu tô com 30 pontos. O envido vale dois pontos. Pra quem não sabe. Tá? Se eu falar envido de novo. Eu aumento pra quatro pontos. Se eu falar real envido, vai pra cinco. E falta envido a outra opção. É todos os pontos que faltam pra pessoa adversária que eu ganho. Entendeu? Mas eu vou falar só envido. Não quer. Então eu ganho dois pontos quando não quer. Vou matar a primeira. Sete. Ganhei. Ganhei. Padre. Não. Vou aceitar. Quero. Ah. Agora eu tomei. Agora eu não menti. Eu tenho 28. Então ela pode ter um 3 ou um 6. E agora? Um 3. Ela chamou o envido. Eu vou aceitar. Tenho 27. Vou chamar truco. Ganhei. Ahn. Vou largar um 6. Ah. Sacanagem. Quando tu tem um espadão assim, ó. Podia ter largado o 3. Aí eu largava o 6. Depois ela ia se abocar. Achar que não ia ter nada. Né? Mas. Tudo bem. Acontece. Flor. Flor. Ahn. 3. Chamou. Nossa. Não vou querer porque eu tenho aquele 4. Se eu tivesse um 12 eu ia aceitar. Não quero. 5 e 2. Jogar quieto. Padre. Não quero. Ponto. Ah. Tá feia a coisa, cara. Paral de mim carta. Não quero. Em vida. Eu vou mentir pra ela. Tem 24. É muito pouco. Não quis. Pelo menos eu ganhei um ponto. Agora ela chamou o truco. Não vou aceitar, cara. Não dá. Ah. 2 e 4, cara. 2 e 4. Troca 2 e 4 ou não? Puta merda. Não dá pra jogar com 2 e 4. Flor. Una florita. Ovo frito. 2. Boa. Aí, ó. Tô 5 pontos na frente dela. Copão. Padre. Vamos ver. E gastou o basto. Empardou a última. Ganhei porque eu ganhei a primeira. Copão. Largar um 6. Chamou o truco. Não quero. Não dá. Largar um 10, cara. Não quero. Ponto. Minha senhora. Ah. Agora já era. Boa. Não quis mentir pra mim. Eu larguei um 5. A segunda pior card do jogo, ela largou um 4. Se ela tivesse mentido, eu não ia aceitar nunca. Não quero, não. Que isso. Falta em vida, tá louco. 2 e 4, não tem como jogar, galera. É a pior card do jogo. Se tiver com duas da pior, então já era. Chamou em vida. Vou mentir pra ela. Em vida. Não quis. Se esse meu 11 passar, eu acho que eu ganhei a rodada. Passou. Eu vou meter um truco. Não quis. Tá certo. Aqui. Aqui. Pessoal, falta um ponto pra mim, hein. Um pontinho pra mim conquistar. Pra ela, falta 7 pontos. Vou largar esse 3. Primeiro em casa, o resto é grito. Não quero os pontos, tá? Não quero em vida. Padre. Puta que pariu, rapaz. Não vou mentir pra ela, porque... Se eu chamar truco, ela vai aceitar de qualquer jeito. Eu vou perder. Caraca. Agora eu vou ganhar, não é possível. Eu vou nem falar nada. Eu já quero quietinho. Manilha. Pronto. Vitória, pessoal. Vitória. Na partida. Partida completa. Melhor posição. Vamos voltar aqui pra ver se a gente passou ela. Ainda não passamos a Frida, cara. Estamos com o mesmo número de pontos. Vamos jogar de novo. Até a gente passar ela. Começar. Vamos começar no envido. Tenho 27. Não quis. Esse aqui. Truco. Eu quero ter o retruco. Vou largar esse aqui. Vamos ver o que você tem. Puta merda, cara. Maravilha. Não quero. Não tenho ponto. Não tenho nada. Não posso jogar. Não consigo fazer nada com isso aqui. Desculpa. Não dá pra jogar. Três. Quero. Puta merda. Cinco. Quero retruco. Quero retruco. É. Esse mesmo. O Uno de pau. Aceitar. Caralho. Caraca. Cantou a cheirosa, cara. Que sacanagem. Que sacanagem. Ganhei. Cinco. Seis pontos na minha frente, tá? Mulher, cara. Envido. Vinte e nove é morredor. Três. Cavaleiro. Truco. Vou mentir pra ela. Truco. Não quis, ó. Dez é maior que seis. Mentir pra ela. Envido. Aceito. Mentirosa. Agora o jogo vai virar. Truco. Agora o jogo vai virar. Tá um ponto na minha frente. Dois. Ah, não. Não, não, não. Cantou. Caraca, mano. Não quero. Ah. Cinco pontos. Desvantagem. Quero envidinho. Pronto. Matei. Voltei. Boa, boa, guri. Vamos. Dois. Cometi truco. Só pro que acontece. Aceitou. Larga três. Boa, guri. Empatou o jogo. Vamos. Meu Deus. Trinta e três de ouro no envido. Vou chamar. Trinta e três é a maior pontuação, tá, pessoal? Pode fazer. É a combinação dos seis e o sete. Aquelas figuras. O dez. O doze. O onze. Não serve pra essa soma. Já vou cantar truco. A primeira em casa. Quero. Primeira em casa. Resta é grito. Pronto. Ganhou. Isso. Trezinho. Garantir a primeira. Não quero, tá? Deixa eu passar. Doze. Vai, largou um doze ali, cara. Não, não deu. Cantou os pontos? Não quero. Não quero, mas pro truco eu te convido. Hum, correu, né? Trezinho. Cavalo. Não vou mentir pro padre. Tem aquele ditado, né? Mas já... Não chamou os pontos. Não tem. Vou mentir pra ela. Tem vinte e quatro. Aí, ó. Não tem. Truco eu não quero. Obrigado. Um pontinho a diferença, hein? Ah, copão. Nossa, perdi. Perdi. Empatou. Envido. Eu quero. Boa. Truco. Vou meter um truco. Meta-le truco. Matar com o ovão. Voltar com esse sete aqui, ó. Manilha. Foi embora. Outra manilha de espada, cara. Tô bem. Envido. Tem vinte e seis pontos. É bom. Ganhei. Ovão. Ovada nela. Ah, não vou aceitar, cara. Não vou. Não dá. Ó. Trinta e um de ponto. Envido, rapaz. Ela aceitou. Então vai tomar. Ela tava bem. Ela tava com vinte e oito. Aqui, ó. Vamos ver. Ah, ela sabe que eu vou ter o quatro. Não vou chamar. Eu cantei trinta e um. Ela sabe que eu tenho o quatro. Não, não dá pra mentir. Não dá pra querer ser esperto nessas horas. Três. Não quero. Tá, perdi essa rodada. Falta dois pontos pra mim ganhar, gurizada. Dois pontos. Ela foi caçar. Vou jogar quieto. Um pontinho. Hein? Vamos lá. Eu acho que eu ganho na normalzinha aqui. Na moral. Aí, pessoal. Partida finalizada. Contra a Frida. Pontos da partida. Trinta. Partida completa. Quinze. Melhor posição. Trinta. Enganos do truco. Cinco. Ok. Vamos ver a nossa posição. Caraca. A gente passou a Frida. E a Brigitte. Asquanega. Posição quarenta pra gente. Pessoal, quem não sabe jogar truco espanhol. Procure aprender. Ensina eu. A família. Muito legal, tá? Bem legal. Diferente do Paulista e do Mineiro. Cada um com as suas particularidades. Mas. Jogo bem divertido. Dá pra jogar até de trio, né? Com seis pessoas. Então é isso aí. Deixe seu comentário. Compartilhe. Curta o vídeo. Essa aí é mais uma cultura que eu tô trazendo pro canal aí do Rio Grande do Sul. Né? Que a gente joga só esse truco lá. Né? Deixe seu curtir aí. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.